Olá, muito bom dia pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí, ó, de onde quer que você esteja. Muito, muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Que prazer enorme, viu, começar a minha semana, minha segunda-feira, aí com você. Olha só, gente, amanhã é comemorado o Dia Nacional da Educação do Sul e depois, na quarta-feira, é o Dia da Libras. E hoje, esse vai ser o nosso primeiro assunto aqui no programa, tá? Tá muito legal, vocês já vão perder aí pra esperar. Nós também vamos conhecer os ganhadores do MIS e do Mister Alagoas de 2019 e ainda vamos falar sobre um evento de organização que vai acontecer aqui em Maceió, tá? Muita coisa boa e eu conto com você, então não sai daí, porque o Penhassim está começando agora. Muito bom dia, mais uma vez pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 22 da NET, pelo portal Gazeta Web.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar, né? E tem ainda o pessoal que nos assiste pela nossa fanpage lá no Facebook. Seja muito bem-vindo, que coisa boa é ter você aqui, ó, juntinho com a gente, tá? Muito obrigada mesmo pela tua companhia. Lembrando a você das nossas redes sociais, tá? Corre lá pra acompanhar a gente. Estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Twitter como TV Mar Canal 25. É só você nos buscar lá, tá? E tem ainda o nosso WhatsApp, que o número tá aqui embaixo, tá? Que é pra onde você consegue conversar diretamente aqui com a nossa produção. Vamos lá, gente. Vamos começar o nosso dia, que hoje tem muita coisa aqui no programa. Olha só, amanhã, dia 23 de abril, é comemorado o Dia Nacional da Educação dos Surdos. E no dia 24 de abril, é comemorado o Dia da Libras, que é a Língua Brasileira de Sinais. O assunto, que antes era marginalizado, vem ganhando bastante destaque, tá? Há algum tempo aqui na Câmara 3. Há algum tempo, quando passou a se tornar pauta em ambientes de grande visibilidade, como tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio em 2017. Pra ressaltar ainda mais a importância de se falar sobre essa temática, nós convidamos aqui a professora Marili Barbosa, ela que é doutora em Educação Especial pela Universidade de São Carlos, lá em São Paulo, a intérprete Carla Vasconcelos e a aluna da Uni Nassau, Renata Lícia. Muito bom dia, meninas. Sejam muito bem-vindas aqui ao Vem Assim. Peraí, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo. Oi. Acertei. Oi. E bom dia. Ai, gente, é assim, ó. Assim, assim. Bom dia. Sejam muito bem-vindas aqui ao Vem Assim. Muito bom ter vocês aqui pra gente falar sobre esse assunto. Começando com a Marili, é um grande desafio a educação de surdos aqui no nosso Brasil ainda? Ainda, né? Eu comecei a estudar em 2008 a questão da pessoa com deficiência e no que diz respeito a todas as pessoas, quer seja surdo ou pessoa que tem deficiência visual ou autista, a gente tem inúmeros desafios. Mas agora, uma grande problemática que a gente tem surgindo é a questão do surdo dentro do ensino superior. Então, no meu doutorado, a gente pôde pesquisar essas áreas e atualmente eu tenho enfrentado esse desafio, que é ensinar, né, o dia a dia e estar observando como o surdo aprende dentro da sala de aula, como fazer as provas escritas, né, já que a Libras, ela propicia o desenvolvimento da língua, mas na hora de escrever é o português, né, o português escrito. Então, são desafios, mas que a gente, paulatinamente, tem conseguido vencer. É importante que a gente fale sobre esse assunto, por exemplo, foi até tema da redação do Enem, né? É importante que a gente, enfim, debata, discuta esse tema? Sempre, porque a gente tem que ver que o surdo, ele é um sujeito de direitos. Então, ele consegue dirigir, ele consegue escrever, ele consegue fazer tudo. E a gente tem que dar oportunidade. E lá na Uninação, a gente está tendo um curso de pedagogia. E estamos com essa aluna que já está, assim, prestes a se formar. Então, vai ser uma professora em sala de aula. E a gente precisa oportunizar e permitir que todos tenham acesso, né? Como é que foi esse... Você é professora da Renata há quanto tempo? Já temos... Na instituição eu já tenho mais de um ano, mas esse semestre eu estou agora como professora. Já está agora como professora dela, né? Como é que é o desempenho dela na sala de aula? Difere dos demais alunos? Difere no que diz respeito à atenção, né? Enquanto você tem um aluno que olha uma rede social, que dá uma observada no Instagram, no WhatsApp, ela não, ela sempre está com foco no professor, com foco no conteúdo. E isso já nos motiva enquanto professor. Tá. Agora eu quero saber da Renata. Como é que é, Renata, educação superior para você? Como é que foi, na verdade, durante toda a sua vida, né? Essa questão da educação? Eu sempre gostei... Eu sempre gostei de crianças. No futuro, meu sonho sempre foi trabalhar como professora, ensinando libras, ensinar os sinais no desenvolvimento a todas as pessoas. Eu sempre tive interesse nesta área. E você sentiu dificuldade durante a graduação ou não? A universidade, ela lhe proporcionou meios para que você pudesse, enfim, adquirir todo o seu conteúdo? Senti. Senti muito dificuldade na leitura, o português. Eu sou um pouco fraca no português. Tenho algumas dúvidas. Mas agora não. Algumas palavras só. E eu sempre estou estudando mais para conseguir. A gente vê realmente, né? O empenho dela, né? Exato. A gente teve recentemente uma prova e chegou a hora dela escrever. E aí, na hora da escrita, ela fez, mas eu vou escrever. Se vai, eu vou compreender. E ela escreveu, escreveu da forma dela, né? Porque o surdo tem uma forma diferente de escrever o português. Mas ela conseguiu se sair muito bem. Foi, teve até uma nota ótima. Como é que é? Como é que é possível realizar esse trabalho de inclusão social dos surdos? E na nossa sociedade? Em primeiro lugar, é ver a questão do direito, né? Acho que todo mundo discrimina muito por conta das diferenças. E a gente tem que notar que o ser humano, todos eles são diferentes. E a gente precisa aceitar a diferença, permitir que o outro se desenvolva e permitir que o outro mostre o seu potencial. Se a gente esconde, se a gente tira o acesso, se a gente não permite que nada aconteça, não vai ter avanço. Mas a gente precisa abrir as portas para isso. E vocês têm sentido um aumento na procura pelo aprendizado na língua brasileira de sinais? Também, muito, né? Eu tenho desenvolvido alguns cursos, também tenho... O meu esposo, ele também é instrutor em Libras. Ai, que legal. E a gente tem visto, assim, a procura. Então, tem pessoas surdas que procuram a Libras para se desenvolver mais, mas tem muito ouvinte, pessoas que querem a Libras para falar com o surdo, para trabalhar com o surdo e para aprender ainda mais. Renata, você sente diferença de hoje para antigamente, quando você era menor? Você sente diferença na questão do preconceito das pessoas? Antes, eu sofri muito, era sempre sozinha, sempre os ouvintes eram me discriminando, vivia de castigo na escola, sempre era sozinha, sempre, sem fazer nada, não tinha comunicação. Era muito difícil para mim. Com o passar do tempo, fui me desenvolvendo, tive mais contato com surdos, numa escola, aos grupos, e eu fui me desenvolvendo. Nas escolas, estudando o Edson Bernardes, e assim eu fui. Não tinha muitos, assim, preconceitos, mas eu sempre era só, apesar do mundo do surdo. Agora não, agora na faculdade, desde que eu entrei, quando eu comecei, eu era só. Bom, mas depois, só era ela, no caso, só tem ela de surda na faculdade. Aí teve uma inclusão, teve um interesse, hoje eu me comunico com todo mundo. Tenho uma parceria muito boa. Os professores novatos, como a professora Marili, quando me vi, você sabe Libras? Ai, que bom! Tenho interesse, que bom, gosto, isso é muito bom. E o que é que você acha que poderia ser feito para melhorar a inclusão? Eu acho que teria ter mais interesse as pessoas, vontade de querer aprender Libras, os ouvintes principalmente. O meu sonho é esse, é ensinar as pessoas a Libras. Ai, gente, que coisa linda. Tem outras, tem outros alunos que são surdos lá na UNASAL, ou hoje só tem a, meu Deus, a Renata? A gente já teve outros alunos surdos, inclusive tivemos um aluno cego, mas na atualidade, nesse semestre, a gente só está com ela. Mas eu também atuo em outras instituições, inclusive na UFAO, na Universidade Federal aqui, e a gente lá tem tido uma grande procura de surdos. Então a gente tem um número crescente. Se antigamente a gente tinha cinco, seis alunos no ensino superior, hoje em dia não. Mas a gente já tem uma camada muito maior. E você como professora, ou até mesmo seus outros colegas talvez já tenham comentado, como é que vocês sentem os outros alunos em relação à Renata, por exemplo? A gente vê que a aceitação ela é ampla, é ótima. A Renata mesmo, ela tem uma colega de turma que sempre está fazendo os trabalhos com ela, sempre está desenvolvendo e buscando estar junto. Então é como ela disse, se antes ela era excluída, hoje em dia não. Hoje em dia ela já está mais incluída, já está fazendo grupo, já está estudando, é bom. E qual que é a importância da gente ter um dia nacional para se comemorar a educação dos surdos? E também qual que é a importância da gente ter o dia da Libras? Na realidade é mais para conscientizar, né? Não apenas para comemorar o surgimento dessa língua, mas também para conscientizar a importância de todo mundo buscar aprender. Se a gente aprende o inglês, que é uma língua internacional, precisamos também aprender a Libras, que é uma língua nacional. É a nossa segunda língua nacional. Então a gente precisa estar instrumentalizando isso. Tá, você está aí com o livro, né? Isso, exato. Vamos mostrar, vamos falar do livro. É o livro Pesquisas em Educação Especial, Fios e Desafios. Ele foi escrito durante o meu doutorado, junto com algumas amigas lá em São Paulo. E a gente traz vários artigos nele em relação ao que diz respeito à pessoa surda. Então se alguém tiver interesse, é só me procurar, né? Que a gente vai estar disponibilizando. Certo. Para quem tem interesse em aprender Libras, o que é que você indica? Qual que é o caminho? A gente aqui no estado de Alagoas, a gente tem o caminho das instituições privadas, que oferecem vários cursos. E a gente também tem os caminhos das questões mais do estado. A gente tem o CAIS, que é o Centro de Atenção ao Surdo, que funciona ali perto, aqui perto da TV Mar, perto da Amélia Rosa. E os cursos lá são gratuitos, funcionam de manhã e à tarde. E aberta toda a comunidade lá. E também a gente tem na própria Universidade Federal de Alagoas os cursos abertos também. Para quem é ouvinte, para quem é surdo, para quem tem acima de 16 anos até 65 anos. Então dá para aprender. Dá para aprender, né? Todo mundo aí pode aprender. E Renata, agora eu queria saber de você, qual que é o recado que você deixa, qual que é a mensagem que você deixa para os seus colegas, enfim, que também são surdos? O que é que você diria para eles na questão profissional? Aprendam, meus amigos. Aprendam para se comunicar Libras comigo e com todos. Muito bem. E olha aí, gente, que coisa linda. Então fica aí essa mensagem para você, né? Quem ainda tem interesse, vamos nos empolgar, tá? Para aprender Libras. Exato. E aí, parabenizar também a Uninassal, que veio aqui, gente, que trouxe esse exemplo maravilhoso para a gente, sabe? De inclusão mesmo. De que é possível que um surdo aprenda, que um surdo faça uma educação superior. Enfim, que ele também interaja com todo mundo, né? Porque as diferenças, afinal de contas, elas também são normais. E você, qual que é a mensagem que você deixa, professora? Que a gente tem que estudar, né? Estudar sempre. E a Libras é um canal para ampliar os conhecimentos. Que a gente conheça a Libras para que a gente se comunique com surdos, mas que também a gente cresça enquanto ser humano. E como é que o pessoal pode entrar em contato, né? Com você, para ver o livro. Eu tenho um Instagram que se chama arroba consultora acadêmica. Lá eu posso estar dando dicas e também trocando informações. E também tem o e-mail, que é o Marili, o meu nome, como se escreve, ufal, arroba gmail.com. Muito bem. E se você quiser saber mais também sobre educação especial lá na Uninassal, entre em contato com eles. É uninassal.al, no Instagram. Lá vai ter todos os contatos. E você, com certeza, vai ser muito bem atendido. Muito obrigada, tá? Pela presença de vocês. Bom dia, Renata. Obrigada. Acabou. Obrigada. Obrigada pela sua presença aqui no Bem Assim, tá? Bom dia, meninas. Bom dia. Obrigada. Você que está aqui, ligadinho com a gente, não vai sair daí. Tem muita coisa boa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco eu estou de volta. Tchau, 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 tchau.